Não, se ele conseguiu fazer isso mesmo, merece um depósito. Eu vou entrar na conta dele. Se for true, eu vou depositar 50 doll pra ele. A gente vai ver se realmente ele depositou apenas 8 centavos pra ganhar essas skins que ele sacou ontem. É, isso aqui foi ontem, isso aqui foi hoje. Os 56 centavos foi hoje. Ele mandou pra mim essa parada ontem. E aí a gente vai ver que dia que ele recebeu, se foi hoje ou se foi ontem. 29 foi ontem. Hoje é dia 30. Ele depositou ontem às 9h17. Ele foi sacar ontem às 11h10 e 11h20. E o depósito dele de 50 centavos foi hoje às 11h48 da manhã. Olha aí, eu depositei a M249. Caralho, imoral isso daqui, velho. Ele depositou essa M249 de 8 centavos, meu. Aí ele foi ganhando as skins e foi botando pro bolso, foi vendendo. Na real que ele foi ganhando as skins aqui na cagada, ó. E foi vendendo. Tipo, ele ganhou essa glock de 4 doll, vendeu. Ganhou essa outra de 6 doll, vendeu. No final das contas, ele sacou 10 mais 6 mais 2. Começou na dual Beretas. Nem fodendo que ele conseguiu. Ele jogou os 10 centavos que ele tinha, 11 centavos, pra ganhar essa dual Beretas aqui de 37 centavos. Aí ele foi tentando, ganhou essa daqui de 72 centavos. E ganhando e vendendo, ganhando e vendendo. Depois ele ganhou 1 dólar, vendeu de novo. Aí ele foi, ganhou 40 centavos, vendeu. 80 centavos, vendeu. 1 dólar, vendeu. 3,47, vendeu. 6,50, vendeu. E aí ele foi fazendo aqui, ó. Metendo ali o louco. Ganhou 4 doll, vendeu. 6 doll, vendeu. 10 doll, vendeu. 8 doll, vendeu. E no final das contas, ele saiu com 18 dólares, velho. Mas ele não perdeu nenhum. Isso daqui foi o primeiro tiro dele, irmão. Ele deu um tiro e deu certo. A partir do momento que ele deu o primeiro tiro e deu certo, ele já tinha... Ele já tinha grana pra ficar fazendo algumas tentativas. E tirou. E sacou. 8 centavos. Virou 58... 57 reais. 40 reais. Mais 8 reais, velho. 8 centavos. Virou 105 reais, velho. Na moral, 8 centavos. Virar 105 reais em skin. É pra poucos, tá? FND. 75 dólares. Virou 234. Caralho. Esse site... Mano, como prometido. Chat. Eu acho que ele não foi na Aldo BN. Foi validado, né? Ele realmente fez 8 centavos virar 105 reais, velho. Vamos fazer o depósito aqui pra ele, então. Prometi 50 doll, velho. Usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus. Mano, vamos ver aqui o que ele tá precisando. Ele pegou a M4, ele pegou a Glock. Mano, eu não vou ser guloso. Eu não vou tentar pegar a faca aqui, até porque eu quero ganhar mais skin pra ele. Uma AK-47. Bonita. Pra ele, tipo, pô, conseguir jogar um CS com uma AK top. E, mano, papo 10, essa LEGION... Essa Frontside Mist aqui é maravilhosa. Essa Frontside Mist aqui... Nossa, eu achei que já vinha de primeira. Pá. Se bem que ele já esgotou com toda a SORTE que ele tinha nesse Profit, né? Saulo, hoje é dia de usar a roleta nova do CS Go Net. Fui nela e só deu Profit. No UPDATE, velho? No UPDATE é o que tá dando bom? Então foi! Tem! Ai, meu Deus do céu. E não é que tá dando bom mesmo, velho? Tá lá, velho. Tá lá, tá lá. Já ganhamos 16 DOL. Vamos lá, Clá. Agora a gente vai tentar pegar pra ele o quê? Uma ALP? Uma Fever Dream é legal, hein? Uma Fever Dream é legal. Ou uma ALP Cromatic Aberration. Qual que vocês acham mais bonita? A Cromatic ou a Fever Dream? A gente gosta mais da Fever Dream. Então vamos lá. Pá. Pá. Pum. Pá, pá, pum. Longe. Pertíssimo. Pá. Pá. Teve mais um Profit na tela aí? Caralho, FND. 99 centavos virou 132. Pá. 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 E agora a gente vê aqui o Proveble. Longe. Longe. E longe. É aqui que é o modo cheatado? É isso? Duvido pagar de novo. Pá. Pá. Caralho, esse modo aqui é uma tensão do caramba também, hein, velho? Pá. Pá. Pum. E agora nós vem aqui sem nem ver o Proveble, que eu tô confiante que agora vai pagar, velho. Tei. Tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Vamos, já pegamos uma Alpe. Pô, esse agente é bem legal. Esse agente aqui é um dos agentes mais da hora que tem. Pô, mas se não quiser pegar o agente, tem como pegar uma Alpe, M4. Vamos pegar umas skinsinhas legal aqui até. Ele falou que quer a Desert. Então vamos na Desert. Ele quer uma Desert Igo. Mano, agora que a gente já pegou duas skins pra ele aqui, vamos meter o louco? Vamos tentar. A gente já pegou duas skinzinhas pra ele mesmo. Pá. Pá. Pum. Vamos ver aqui, ó. Hum, bem perto. Longe. Do lado. Ei! Para, 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 para. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Foi longe. Irmão, espero que você tenha gostado aqui dos dois presentes. A gente foi guloso tentando a faca? Talvez, talvez. Mano, deu pra pegar aqui 30 dólares pra você aqui. E, mano, parabéns por esse profite. Oito centavos virar 105 reais foi um bagulho surreal. Lembrando, guys, cupom sorte 40% de bônus no seu depósito. É isso, guys, é isso. Vai chegar pra tua aí a Desert, depois vai chegar também a M4. Parabéns aí, viu, Gamer Chris? E aí E aí E aí E aí